Jovens e velhos santistas, eu vou começar este tradicional pré-jogo antes de Santos e Novo Horizontino citando o trecho de uma canção. Os velhos santistas talvez lembrem uma música de 1975, o ano em que eu nasci. Os jovens talvez não, talvez alguns saibam, outros não, os velhos certamente conhecerão. O trechinho final da música diz o seguinte. A música do Raul Seixas, falecido Raulzito. Porque o Santos vai tentar outra vez contra um adversário forte, depois de ter sido recebido de forma calorosa por seu torcedor. E eu fiz questão de colocar a foto lá em Catanduva, na nossa thumb, da torcida do Santos, lá no treino, recebendo jogadores, como certamente teremos presença da torcida do Santos em Novo Horizonte, na noite desta sexta-feira, nove da noite. Premiere, TV Brasil, Golt, transmitindo também. Esse time não pode reclamar de falta de apoio. E o time vai lá, perde duas, dá vexame, faz papelão contra o Botafogo e está lá a criançada. São aqueles que talvez nem consigam ao jogo ir. Mas o Santos está lá e eles vão lá transferir carinho, amor por estes caras, né? Que, sei lá, talvez não entendam o que passa um torcedor, menino lá de Catanduva ou das cercanias, das redondezas, para ir vê-los. Porque, afinal de contas, eles são tão mimados desde cedo que eles reclamam de ter que fazer uma viagem de seis horas de ônibus, né? E reclamam do planejamento, eles queriam ter ido para... Na verdade, eles não queriam ter ido para Londrina, né? A preguiça é tanta que eles querem estar na casinha deles, a humilde casinha deles, dez minutos depois que acaba o jogo na Vila Belmiro. Eles não são trouxas, né? Imagina fazer um jogo em Londrina. E aí depois, com uma semana longe da família, nossa, que coisa, que perda emocional, né? Que fragilidade emocional, não consegue ficar sem ver a esposa, os filhos, uma semana, né? Outro dia entrevistei um cara que fala como é a rotina do sujeito que trabalha em alto mar, nas plataformas de petróleo. O cara fica 14 dias lá na plataforma de petróleo. Pois ele volta, fica 14 dias em casa. O cara fica 14 dias trabalhando. Em cima de uma bomba, né? Que é petróleo, afinal de contas. Mas o jogador de futebol não pode ficar uma semana longe de casa. E não pode pegar, né, seu Wesley Patati? Seis horas de ônibus. Agora, o menino de Catanduva, o cidadão de Manaus, o cidadão de Londrina e de várias outras cidades do Paraná, esse pode pegar ônibus, gastar com hotel, né? Com lanche, com alimentação e tal. Os belezas não podem andar de ônibus. Os belezas não podem ficar longe da família porque eles sofrem, coitados. Muitos foram pobres na infância. E parece que já esqueceram como é ser pobre. Outros entraram em time de futebol tão cedo que com 12, 13 anos, porque em time grande tem muito isso. Moleque de 12, 13 anos, arruma um emprego pro pai. Ou quando tá lá, tem uma ajuda de custo de 15 mil reais por mês. Só ganha 15 mil reais por mês? Diga pra mim. Só falha com 15 mil reais no mês. 20, 30, por aí vai. Então, assim, vamos para um jogo difícil contra o Novo Horizontino, que venceu o Santos no Campeonato Paulista. Aliás, foi o único time que o Santos não conseguiu, até por uma questão de tabela, se vingar, digamos assim, porque depois ganhou do Palmeiras, ganhou do Bragantino, né? Mas do Novo Horizontino não tinha conseguido, porque não jogou, vai jogar agora. Então eles vão ter a chance de apagar, inclusive, o vexame da partida contra o Botafogo. Pode ser até que dê certo, porque vai ter a volta do João Schmidt no meio de campo. O time pode ter mais criatividade. Vamos ver como é que vai ficar a lateral direita. Não tem o Sherman, mas pode ter o Rodrigo Ferreira, pode ter o Aderlan, enfim. Então, o que eu tenho a dizer pra essa rapaziada, que é privilegiada num país em que as pessoas têm tanta dificuldade, e eles conhecem pessoas assim, parece que o cara, quando vira jogador de futebol, ele começa a participar de um mundo paralelo, do multiverso, né? Das pessoas normais e daquelas onde eles estão inseridos, né? Um universo de ganância, muitas vezes. Tem jogador aí que tá com a vida a ganha? Tem muito dinheiro, mas muito dinheiro! Pra cinco, seis gerações pra frente, não precisarem trabalhar e não passar fome. Tô falando de grandes jogadores do mundo aí, jogador de seleção brasileira e tal. Mas o cara e a família continuam sendo gananciosos. O cara quer ganhar mais dinheiro ainda. Se ele não ganhasse mais um centavo daqui até o fim da vida, ele continuava rico. E é esse mau exemplo de ganância, de pouca disposição pra lutar. porque lutar na vida não é só correr atrás da bola. Lutar é outra coisa. Vai muito além disso do que só correr atrás da bola. Lutar, o cara tem que sentir esse negócio, sabe? E eu não sei se é um problema geracional, se é um problema da humanidade, se é um problema do Santos, se é um problema de outros, se acontece em outros clubes também. Eu preciso citar aqui a música do Raul Seixas pra dizer que é de batalhas que se vive a vida. Porque hoje tá tudo muito fácil pra essa rapaziada. Tudo muito suave. Todo mundo com carrão, todo mundo com a conta cheia, todo mundo com apartamentão. Qual é a motivação que o cara tem? Se com 20 e poucos anos o cara já tem casa, apartamento e tal, pé de meia, investimento em bitcoin, imóvel pra alugar depois. Eu admiro o Cristiano Ronaldo. Porque outro dia ele perdeu a Copa Camelo lá. Até pro time do Neymar, ele tava desconsolado. Desconsolado. Se os caras que jogam no Santos tivessem, não falando nem do talento, tivessem 10% da vontade de ganhar do Cristiano Ronaldo, porra, a gente não tinha nem caído. Essa preguiça, às vezes, inconsciente, olha pra jogada, não vai, erra um passo, não pensa, manda a bola lá atrás do gol. eu tô cansado disso, sabe? Tô cansado. E tô vendo de novo o torcedor abraçar como fez em Itaquera, como fez no Morumbis, como fez várias vezes na Vila Belmiro, como fez no interior, lá em Mirassol e tal, no Campeonato Paulista. E tá fazendo nesse Campeonato Brasileiro. Então, como eu disse, assim que terminou o Santos e Botafogo, não me venham dizer que se vocês fizerem um baita jogo, enfiarem 4x0 no Novo Horizontino, que eu tenha que vir aqui dar com sorvete na testa e bater palminha. Elogiarei a atuação se ela for merecedora. E a vitória, né? Porque também ganhar com as calças na mão, também eu tô cansado. Quero ver eficiência. Quero ver futebol. Quero ver gol. Quero ver ponto. Porque com todo respeito, a não ser quantos milhões de anos o Santos não ganha do Novo Horizontino lá. Tá, eu não ia nem falar disso, mas tô falando. Porque isso aí é outra zica. É o Santos em campo, gente boa. Aí eu sou obrigado a ver comentário. Mas o Santos tá na mesma, não sei o quê. É a maior folha de pagamento da Série B, gente. A maior folha de pagamento da Série B. Não dá pra se comparar com outra. Tudo bem, você pega aí um time mais forte. O próprio Novo Horizontino pega um Goiás, pega um Sport, times que você sabe que vão disputar ali e tal. Mas tem coisa que não dá pra aceitar. Então este é um pré-jogo Ralf Pistola. porque eu sempre faço aquele pré-jogo cheio de esperança, né? Positivo e tal. Não que eu esteja sendo negativo. Mas é um pré-jogo em tom de cobrança. Como foi o pós-jogo de Santos. E Botafogo. Tem que ganhar. se empatar não vai acontecer nada de outro mundo, mas não é bom. Porque se empatar o Santos corre o risco até de sair da principal área de classificação da Série B. Não é verdade? A classificação aponta o Santos com 15, o Ceará com 15 e o América com 15. Se o Santos perder ou empatar o Ceará e o América vencerem, deitou a vaca. Ah, mas dá pra recuperar depois. Dá. Mas é assim que começa. Ah, depois dá pra recuperar. Depois dá pra recuperar. Eu vi o ano passado o tempo todo que ia dar pra recuperar. Não deu. E é bom que seja contra um adversário forte e fora de casa. Porque depois tem o operário que também está brigando na parte intermediária da tabela. Aliás, onde está o novo horizontino também. E depois tem o Goiás que é o atual líder do campeonato. Então, corram. Lutem. Joguem como se o jogo tivesse começado com vocês tomando de 3x0. Enfim, na cabeça de vocês está 3x0 pro novo horizontino. Imaginem esse placar. Não vai estar. Mas imaginem. Que esse time só corre depois que está perdendo. Que se meteu com as play de Real Madrid. Lança. Estufa o peito. Aí, meu filho. Dá noce. E, Carilli, 50 jogos você vai completar a frente do Santos? Estou vendo aqui no Diário do Peixe. É isso? 50 jogos desde a outra passagem, né? 49 até agora. 24 vitórias, 11 empates, 14 derrotas. Aproveitamento de 56%. É isso. Vou fazer aqui aquela abertura quase no meio, né? Quase no meio do vídeo. Mas vou fazer a abertura. E depois vou dizer pra vocês o time provável do Santos que vai jogar na noite desta sexta-feira. Meus amigos, um grande abraço. de volta pra mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad de fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. também Vila Unitar Premium Beef a arte do bom churrasco em São Paulo na Vila Madalena no Instagram roberta.bif no WhatsApp 11987984884 11987984884 Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena retirem logo com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa dizendo que viu aqui no canal 10 tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef a arte do bom churrasco. Daqui a pouco, né? Porque o vídeo já está caminhando para o fim tem os outros recados para vocês aqui, né? O Santos pode imitar o time principal pode imitar as sereinhas olha só imitem as sereinhas foram pegar o Red Bull Bragantino no Brasileiro Sub-20 meteram 3x0 sereinhas ganharam lá em Jarinu né? Os gols da Mel marcou duas vezes e a Mari Feitosa o time está na terceira colocação do Grupo A voltam a campo no domingo contra o próprio Bragantino às 3h da tarde no mesmo palco só que como é que é? Deixa eu entender isso aqui elas voltam a campo contra o próprio Bragantino domingo 3h da tarde no mesmo palco pelo campeonato da categoria deve ser o campeonato paulista, né? É, exatamente pelo campeonato paulista e pelo brasileiro jogam contra o Internacional dia 19 de junho 3h da tarde no Sesc Protássio Alves em Porto Alegre então imitem as sereinhas olha só elas fora de casa meteram 3x0 no Bragantino então por favor, né? Será que elas vão será que elas vão voltar pra casa? Será que elas vão reclamar de ficar uns dias lá em Jarinu? As meninas, hein? Eu até devia ter perguntado isso porque eu não tinha visto que o jogo vai ser lá de novo será que vai ter logística? Mas eu tenho certeza que se elas fossem ficar lá ninguém ia reclamar e se elas voltarem de ônibus pra Santos o que eu não duvido que tenha acontecido elas iam reclamar também mas são perspectivas diferentes né? Enquanto isso os nossos posantes galácticos do campeonato brasileiro devem ir a campo com Gabriel Brazão né? Que já começa a ser questionado eu acho muito cedo né? Mas vamos ver se ele pega umas bolas difíceis Rodrigo Ferreiro ou Aderlan Gil Joaquim Escobar João Schmidt Pituca Juliano Patati Bigode e Otero e vai ter o Pedrinho no banco né? Ou seja vai ter uma opção ali pra ponta que não tinha antes se o Patati ou o Otero não estiverem bem pelo menos tem o Pedrinho pra fazer ali uma substituição porque também o elenco não tem muitas opções e tem o João Schmidt como ele tá voltando de lesão não sei se ele aguenta o jogo inteiro mas enfim é o time que o Carilli vai escalar mesmo sistema de jogo mesma coisa não muda quase nada só troca as peças seis por meia dúzia e vamos em frente contra o novo horizontino que deve tá olhando o menino lá o Eduardo Batista não é bobo né? Ele tá vendo a situação como é que tá estudou né? o campeonato os jogos do Santos e vai querer dar um pulo do gato pra cima do Carilli aliás como fez aqui no campeonato paulista na Vila Belmiro é um jogo perigoso um jogo extremamente perigoso né? e aí eu não sei dizer se o Santos perder e dependendo da forma como perder se o Carilli não balança né? estão dando uma balançada no Galo né? o Galo é que tá sendo balançado pra ver se acontecer alguma coisa vão dizer a culpa do Galo pumba manda o Galo embora se for cair alguém acho que é o Galo antes do Carilli mas a gente sabe como é que é o futebol né? mas a gente sabe também como eu já disse aqui qual é a preocupação se cair o Carilli vem quem? porque a criatividade pelo jeito não é muito forte né? no Santos hoje em dia então pode vir alguém pior pensou ver o Luxemburgo aí? meu Deus do céu não duvido em nada então Carilli por favor ao completar 50 jogos fala pra rapaziada hoje né? na hora do jogo especialmente dá aquela corrida extra né? tem aquela disposição e tal né? dá uma mudadinha nas peças taticamente manda chutar no gol manda babar sangue dentro do campo né? quebrar uma perna dentro do campo pra defender o time sabe? se matar mesmo em campo porque pra ficar naquela empáfia naquela nhaca de primeiro tempo sempre que o Santos apresenta não dá né? então é isso olha aqui também o nome da Isatec informática na Senador Feijão 686 sala 1820 no Blue Office o site isatecinformática .com.br telefone 13 3020 1877 conheça mais da Isatec também nas redes sociais eu aproveito e peço pra você que ficou comigo aqui até agora e não é inscrito no canal pra que você se inscreva ative as notificações deixa o like que também é importante se quiser torne-se membro do canal eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos pela audiência um grande abraço e até a próxima tchau pessoal tchau 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 tchau